No Vale do Mucuri, denúncia de maus tratos contra uma bebê de um ano e dois meses em Teoflotone. O caso estranho foi a mãe da menina deixar a filha com o ex-companheiro, contra quem ela tem uma medida protetiva para viajar com urgência. A polícia está à procura do homem suspeito por queimar o rosto da filha dele. O casal mora no bairro Frei Dimas, em Teoflotone. A mãe da bebê, de um ano e dois meses, chegou à delegacia escoltada pela PM. Ela deixou a filha com o ex-companheiro para fazer uma viagem. Eu dei a menina para ele cuidar. Confiei nele, ele falou que ia ficar com a menina e eu deixei com ele. Segundo a mulher, ao procurar a filha, foi informada que o pai foi para um show. Ela encontrou a filha ferida. O que aconteceu? Ele não falou, não. Mas como é que está a bebê? Está bem. Muito machucada? Está. Não está comendo. Principalmente o rosto e a boca? Principalmente o rosto e a boca. Foi ferro mesmo? Não como, só toma água e leite. Foi ferro de passar roupa? Até então não falaram, só suspeita. Ao ser acionada, a PM registrou os maus-tratos à ABB. O suspeito está desaparecido segundo o militar. No dia 28, na quinta-feira, ela teria que fazer uma viagem e teria deixado sua filha de um ano e dois meses com o pai da criança. O pai que mora com ela, segundo informações passadas por ela, há três meses, reside no mesmo local. E que após ela retornar dessa viagem, no dia 30, ela teve informações que o indivíduo, o pai da criança, havia saído por um evento denominado Teofolia. E ela chegou na residência e deparou com esse indivíduo dormindo e a criança apresentando queimaduras na face, no rosto e também no pescoço. A polícia diz que a mulher tem uma medida protetiva por conta das agressões do companheiro. Por isso, ela é acompanhada pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da PM. De imediato, a Polícia Militar deslocou a residência do indivíduo, do possível autor, no intuito de efetuar a prisão, só que, no entanto, o indivíduo já não se encontrava no local. E as diligências estão sendo realizadas pela Polícia Militar junto com a Polícia Civil, Ministério Público, no intuito de uma medida protetiva com relação à criança. A mãe já possui a medida protetiva e é acompanhada por nossa equipe de PPVD há algum tempo. E mesmo tendo medida protetiva contra o companheiro, entregou a filha para fazer a viagem. Confiei nele, ele falou que ia ficar com a menina e eu deixei com ele. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade. O que a polícia quer saber é se o pai é responsável pelos ferimentos na criança ou se ele deixou ela com outra pessoa. Nós recebemos esse registro aí de que essa criança deu entrada na UPA e Santa Rosália levada pela mãe e que teria passado alguns dias em companhia do pai. E lá ela deu entrada com queimadura no rosto, alguns ferimentos de boca, palato, garganta e outras marcas pelo corpo. E aí nós instauramos o procedimento para verificação dessas lesões, quem a produziu, se essa criança ficou em algum momento em cuidados de outra pessoa além do pai. O relacionamento do casal era instável, segundo a delegada. O homem era agressivo com a mulher. Ainda segundo a policial, o pai da bebê, que está desaparecido, tem vasta ficha de crimes em Teoflotone. Ele possui passagens por lesão corporal contra esta mãe. Também passagem por tráfico de drogas foi autuado em flagrante no último dia 10 de setembro e foi liberado pela custódia. Então ele já tem antecedentes criminais e nós estamos agora verificando onde ele se encontra, qual foi toda a dinâmica do evento desde quando essa criança chegou à companhia dele, como foram esses ferimentos produzidos e a responsabilização do autor aí, que é o principal suspeito até agora, o pai da criança. Então, vamos lá, vamos lá.